Agora vamos falar o seguinte, quero falar com você, de Corinthians, você é flamenguista. Não, aí eu não sou. Não, então chega lá atrás, então... Não, eu falei sou. Sou, você é flamenguista, mas depois você vira uma corintiana. O quê? Meu filho, eu jamais esquecerei, é MTV, Gastão Moreira, corintiano. Gastão Moreira, corintianasso. Corintianasso. Vamos ao jogo, Corinthians e Flamengo no Pacaembu, vamos embora, vamos pro jogo, Corinthians e Flamengo no Pacaembu. Tamo lá, começa a torcer nas cadeiras especiais e tal. Começa a torcida do Corinthians, Romário entra em campo, começa a torcida do Corinthians. Romário, viado. Eu falei, não vai prestar. O machucinho vai ficar virado na giraia. Vai dar merda pra cima do Corinthians isso aí, gente. Naquele momento eu era mais flamengo do que corintiana, mas já tava simpatizando. A minha turma era aquela ali, né, dos corintianos, né. Foi aquele jogo... Que o Romário deu aquele braço. No Amaral. No Amaral, é. Rapaz, eu só não chorei de pena do Amaral, porque... Porque você ficou feliz demais com o gol do Flamengo. Eu fiquei, eu virei corintiana nesse dia. Eu virei mais corintiana nesse dia. E aí, eu era casada com um fotógrafo da Folha de São Paulo, corintiano também, e que mexia lá os palitos dele pra ele ir aos jogos do Corinthians. Então, eu tenho um acervo fotográfico, algumas que eu nunca devolvi, incluindo essa aqui. Olha que tchutchuco. Ela tá gasta porque ela é mural na minha casa. Eu tirei do mural. Ela não está escondida. Que legal. Deixa eu ver. Trouxe a caneta também. Minha bolsa rosa ali, por favor. Essa partida aqui é Corinthians e Bragantino. Ó, você quer saber o ano. O ano? Você quer saber? Quero. Corinthians e Bragantino. Ai, meu Deus. Eu vou me... Não, isso aqui foi no... Ficou todas e ainda tem memória. Não, não. Isso aqui é de 1994, porque foi o... Eu só joguei contra o Bragantino em 93 e 94. Em 93 eu tava no Flamengo. Em 94 eu parei de jogar no Corinthians. Eu joguei duas vezes contra o Bragantino pelo Corinthians. Tá aqui, ó. Você acha que eu ia perder essa oportunidade? Aqui da frente? Em cima da dele, por outros motivos, tem uma que sou eu e o Pelé. Ai, eu não autografei o Pelé. Eu podia ter autografado. O Pelé não me perdoou porque eu tirei aquela foto. Eu encontrei o Pelé dentro daquela churrascaria, a Rodeio. Sim. Aí eu... Pelé. Pelé, né? Pode ser... Pode ter sido um escroto no lance lá da Sandra, da filha, que eu entrevistei demais aquela moça e vivi o sofrimento dela. Mas é o Pelé, caralho! Ai, o Casa Grande, caralho! Olha que demais! Você mostrou? Vou mostrar. Calma. Eu vou até levantar. Tá dando pra ver? Tem close nesse negócio? Ah, tem close. Ah, ele roubou. Não é uma câmera, assim, de qualquer coisa. Não é demais, hein? Aí tu dentro da Rodeio e chega o Pelé. Pelé. Eu falei o Pelé. Aí chamei o moço lá, o garçom lá, o método lá. Falei, rapaz, eu vou te falar uma coisa. Eu só faria isso se chegasse o Mick Jagger. Eu preciso tirar uma foto com o Pelé. Porque aí já tinha o celular, né? A desgraça da humanidade, né? Aí preciso tirar uma foto com o Pelé. Vai lá, Tana Stringer, que tá lá com a língua, moça Aine. Vai lá. E eu já tinha entrevistado ele algumas vezes. Porque quando eu trabalhei lá na Band, lá no programa de fofoca, ele era casado com uma moça lá, uma religiosa lá, crente, que era cantora. E volta e meia chegava pedido do Pelé pra moça ir no programa. E é nessa que a gente aceitava a moça ir no programa, porque também ia ter uma falinha do Pelé. Porque a gente não era trouxa também, né? Aí eu entrevistava muito ele por telefone. Tudo bem. Eu falei, ah, mas eu não tenho coragem, eu tenho vergonha. Por favor, vai lá, vai lá, vai lá. Aí o cara foi lá e chamou o Aníbal Massaini, que era muito amigo dele, faz a cinebiografia do Pelé e tal, 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 tal. Que isso? Você deixa de bobeira. Ele gosta tanto de você. Ele sabe que eu existo. Vamos lá, Pelé. Aí fui, fui eu e o cara que eu era casado, que eu era casado e com um amigo dele. Ah, vou também. Meu, aí o Pelé tirou uma foto comigo e eu tirei a foto com cada um deles. O que que aconteceu na rodeio? A rodeio inteira levantou a tirar foto. O Pelé olhava pra mim e a cara falava assim. Você tá me desejando essa. Você tá me desejando essa. Falei, não tem nem como pagar. Desculpa. Eu fui no mesmo voo que ele, de São Paulo até África do Sul. Tu trabalhou com ele. Não, mas assim, eu tava sentado, ele ali e eu aqui sentado. Cara, foi a viagem toda. Viu a gente lá de trás, fotografia. A viagem inteirinha, sei lá, 10, 12 horas até África do Sul, nem sei quanto. Alguém vinha. Cara, o tempo todo. E ele de boa. E ele de boa, atendeu todo mundo, não reclamou de nada, não desmungou. Não falou, espera, depois eu tiro. Nada, nada, nada. O cara, nesse ponto aí. Outros tempos, é. Outros tempos e outra cabeça, né? O Pelé atendia todo mundo. E tem hoje aí os caras põem o fone no ouvido pra nem ouvir, pra fingir que tá ouvindo alguma coisa pra ninguém chamar. Outros tempos e outra cabeça, né?